Música Na competição, preto acelera com o Afonso, aparece lá na direita o camisa 7, vai enfrentar o Fábio Bahia, ainda o preto, bola no chão para o Afonso, lindo, passe, gol, Afonso para o Novo Hamburgo, 27 minutos do primeiro tempo, Rafael Rezende tinha acabado de dizer, a melhor opção é o preto chamar o Afonso para o ataque, e é exatamente desta jogada que o Novo Hamburgo se utiliza para estabelecer a vantagem, que linda bola metida do preto, no meio das pernas do Fábio Bahia, para a passagem do lateral Afonso, ele chegou batendo no alto, sem chances para a defesa do Gilvan, e o Novo Hamburgo agora igual ao duelo, faz um. O time gaúcho insiste, vai na base da pressão, chute para o gol do Afonso. Coleirão protegeu, a bola passa à direita. A Série B do Campeonato Brasileiro, que defende-se, vê o Afonso avançar, ele contra Marlon, melhor para o Afonso, sai também de um segundo. Afonso, mesmo assim se levanta, não deixa a bola sair, pedalou o Afonso, bateu para dentro da grande área. Um jogador de armação, por outro, que o Xuxa entre mais no jogo, participe mais no jogo, do que o Júnior Timbono. Novo Hamburgo de escola, agora uma falta na subida do Afonso. Desperdiço, uma grande chance, o time da casa. Pode pintar cruzamento, Afonso, Zé Rafael, caiu! A gente mostra no detalhe para você, a bola comprida demais. O Afonso chega. Aí o Afonso se livrou do primeiro, de três dedos, o cruzamento dominou, Zé Racão. Bola comprida, agora sim para o Afonso, linha de fundo, limpou o lance. Afonso levantou, segunda trave, o toque do Douglas. Pelo lado direito, levantou o Afonso na área, o toque de cabeça. Para frente, subiu ali o Jetterson. Ó, Lucas em velocidade. O Afonso também recebendo o carinho do torcedor. ... na sequência do Ramiro. Inverte a jogada, chega bem. O Afonso olhou para a área, cruzamento, buscando ali o Brandão. Bom corte do Agenor. Abertura com o Afonso, já recuperado o Afonso. Cruzamento, a bola vem por baixo, no meio da área. Brandão, briga ali pelo meio. Lançamento do Igor. Para a descida do Afonso, lá pelo lado direito. Wendel acompanha. Encostou o Ricardo Maria, joga com ele. Tem recuperação do Ricardo Maria. Mesmo um jogador a mais, no meio campo, ainda não conseguiu achar esse espaço para a velocidade, o Grêmio. Tem velocidade, o Afonso, lá pelo lado direito. Chega o Esportivo, cruzamento, buscando o Brandão. Bressan, Bressan. Escorô de cabeça é muito mais objetivo o Esportivo quando tem a posse de bola, Lofredo. Pois é, e aí, evidentemente que a gente tem que levar em consideração a falta de entrosamento desses jogadores do Grêmio. Mas é... Aí o Clayton. Assis, na entrada da área, fez o passe. Estava impedido e saiu da bola o Brandão. Veja como sai da bola, porque está impedido o Brandão, mas a condição legal do Afonso. Está começando a carreira, pode pintar aí treinado pelo tio, ele é filho do Sérgio Vink. Tentava o lançamento do Vina. Vira tudo lá para a direita. Onde está posicionado o Afonso, ele tem liberdade. Ficou com o Vina, tenta avançar. Passou pelo primeiro. Tem a ultrapassagem, boa bola para o Afonso. O levantamento... Na partida de estreia do Passo Fundo, no último domingo, em Lajeado. Fazendo pelo menos aí três defesas impressionantes. O técnico do Grêmio. O Grêmio que não fez tantos investimentos, não é, Diogo? Talvez aí até... Já já a gente afasta parcialmente a equipe do esportivo. Disputa de bola intensa na intermediária, campo de defesa. Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri